As fofocas estão nos próximos minutos. Oi, mas tá tão emboscada. Quando vocês dois trocam ideia assim, vocês ficam tipo assim, nossa, a gente já ficou? Não. Não. Mas ela armou uma emboscada pra mim agora. Eu não arrumei emboscada pra você não. O Buchecha já ficou com a mandraka? Já, ficou sabendo não, Bayer? Que nojo, Sefinho! O senhor dono da França! Meu Deus! O Baia, é o merda, véi. Bibes, você vai pra baguncinha, vô. Tem alguém aí no chat que vai pra baguncinha? Eu amo o Baia não, o Baia é o melhor, véi. Ai, ai, queria. Ai, amiga, eu ia adorar te conhecer. Oi, Nath. Eu, eu. Não. Pô, você devia ir, né, japonês? Queria ir, mas vivo longe. Ai, é triste. Ó, quem for, é pra falar comigo, viu? Eu sei que assim, eu não sou o Coringa. Eu sei que assim, né, eu não sou o Cross, eu não sou ninguém da França que vocês amam. Mas assim, eu sou eu. E eu sou legal. Tu acha que a sua namorada era a BV quando você conheceu ela? É, mano. É, mano. Ah, entrou na mente? A cara foi uma bochecha, tá ligado? Bochecha safado. Eu não falo nada, meu chapinho. Nossa, faz muito tempo isso. Faz muito tempo. Faz anos já. Mas ela me arrumou emboscada, tá ligado? Como é que foi? Eu não arrumei. Como é que foi? Os caras do Jara indo lá na loja me quebrar, tá ligado na pancada. Só que daí eu peguei e sombri antes, derrubei os dois que foram lá me derrubar, mano. Foi? Foi mesmo? Eu tava com raiva de você, foi mesmo. Foi mesmo, eu tava com raiva de você, foi mesmo. Você tá sentindo esse clima? Era o ex da época dela. Ei, chapinho. Olha como começou, chapinho. Ela pegou o ex da amiga dela, tá ligado? Se eu for, eu vou pra te conhecer e conhecer o PV. Meus fechamentos. Eu não segui o ex da minha amiga, sabe por que você falou que não tá seguindo isso, chapinho? Eu não segui o ex da minha amiga, sabe por que você falou que não tá seguindo isso, chapinho? Tenta aí, mano. É o ex-ficante dela, é o ex-ficante dela. Cala a boca, Cris, que você tá... Nossa, eles tem uma conexão, vai. Conexão que vocês tem, velho. Não, cala a boca vocês dois, pelo amor de Deus. Chapinho, vem aqui, de verdade. Deixa eu te dar um abraço. E ele que falou... Ouvida, ele que falou que ela tá forte da barriga dele é eu. Calma, Baia, pode me... Então, Rafa, eu lembrei, eu lembrei que eu trabalho, né? Como streamer. E não deitada na minha cama, dormindo. Assim, não pago meus boletos. Aí eu tive que abrir live. Mano, aqui acontece mais algum bififi que tá legal, tá divertido essa fofoca aqui. Mas se não acontecer nada, eu vou sair. A gente tem que ir no banheiro dos homens. Pode esperar a gente ali. Nada. Que porra de tatuagem é você, cara? Eu falo isso pra todas. Pô, tá achando que a tatuagem é a sua mesmo. Caralho. Caralho. Da tatuagem. E da tatuagem ele já falou isso pra Bips também. Ai, Baia. Chefinho, o Gustinho já tem uma... Ela. A tatuagem ele fala pra todas. E eu falava pra ele, você fala isso pra todas. Sem nem saber, olha. Ô, Baia. Calma, irmão. Caralho, sangrou pra caralho. Tá bem, velho? Agora fica melhor... Gente, eu quero falar um negócio pra vocês. Eu tô vendo esse clipe, mas hoje eu ia chamar o Kross pra conversar. Mas eu até pensei assim, mas eu acho que ele nem vai estar no RP hoje. Porque ele nem abriu live, né? Antes de fazer clipe. Nossa, o PV, velho. Ô, Kross. Oi. Aliás, ô, Brasil. Chefinho, ó. Busca o PV lá, mano. Deixa o Kross aí. Hoje é dia de treino deles pra baguncinha. Irmão. Você tá entendendo? Você viu ali que depois que a gente tocou no assunto, os dois começaram a falar rápido. E ninguém querendo atrasar o outro. E tipo assim... Não, mas daqui a gente... É, mano. E aí, contando a história, você viu que ela deu uma risada? Uhum. Puta merda. Tá sentindo o que eu tô sentindo? Irmão, não queria tá sentindo isso, mas tô sentindo, velho. A risada tava no canto da boca do Kross, velho. Tava, meu Deus. Ele tava com aquela vozinha. Ele tava tipo assim... Não fala não, mas... A verdade é que o senhor tem que se perdoar, chapéu. Eu tenho que me perdoar? Como assim? Antes de tudo, o senhor vai querer continuar com ela depois disso tudo que tá acontecendo? Como assim, bai? Você tá achando que eu vou terminar com ela por causa disso? Vai não? Certo. Não, né, velho? Ué, achei que se eu tava triste, eu ia fazer agora... Esse bai, ele é doido pra deixar o Kross e o Kross solteiro. E aí chega nele e dizer, beleza, eu te perdoo. Mas eu tenho que perdoar ela pelo quê? Por ela ter ficado com esse papinho frado com o buchechudo. Irmão, mas você não acha que o buchechudo... Cara... Nossa... Você sabe mais alguém que ela já ficou? Sei. Quem? Eu descobri ali na loja. O biquinho. O biquinho é o da Turquinha? É, tipo um líder da Turquinha lá, o biquinho. Parece o Buchecha. Caralho, tá tudo ligado. Faz o... O estilo dela, velho? É, o senhor não parece nada com ele, chefinho. Às vezes vai e o senhor chegou pra mudar tudo. Ou será que tipo, eu não vou mudar tudo, velho? Tu muda tudo, chefinho, com todo respeito. O senhor é boniquinho, pá, arrumadinho. O senhor, porra, o senhor deve... Porra, é porque é foda falar assim, né? Eu vou encher muito o saco do senhor. Mas é complicado, entendeu? Uhum. Mas eu acho que o senhor mudou pra mudar tudo. Mas agora, chefinho, o senhor tem que tirar isso da mente, primeiramente, né? Tirar o que da mente se fala. Isso tudo. Porque imagina, o senhor vai ficar olhando pra ela e pensando no crush. Aí não vai ter clima, né? Cara, mas eu não posso pensar isso, né, velho? Mas agora, depois daquela conversa ali na frente da loja com o clima meio sei lá, né, velho? É como se eu e você tivesse, tipo assim, de figurantes da história e os dois começaram, tá ligado? Sim, caralho. Parecia que eles estavam contando como eles se conheceram e a gente tava igual série, boy. E nós aqui, ó. Nossa, que legal. Parecia muito série americana. O senhor era o... No filme, o senhor é o otário. E ela vai terminar no final do filme pra ficar com o bochecha, tá ligado? Aí eles vão se casar e vão ser felizes para sempre, boy. Não parece? Meu Deus. Aí vai ter toda uma caminhada, eles vão se reconectar. Aí ela depois vai chegar no senhor com uma garrafa de champanhe bêbada. Vai dizer, não, não aguento mais, eu amo outro. Aí vai sair correndo no meio do casamento. Ó, Karen. Tá parecendo as suas fics, mano. Já entendi tudo. Já entendi tudo de onde você tirou isso. Caralho. Vai aí, por que que você tá rindo disso, velho? Que engraçado, boy. Caralho, eu vou me fuder então, velho. Não, o senhor é puta, o senhor não gosta dela. Pô, mas eu não quero ser o otário do filme, né, velho? Será? A Karen saiu da live? É, tipo... Mas se tu for mais rápido do que ela. Normalmente, quando você assiste um filme, você não torce pro otário. Você torce pra ela ficar com um cara legal, né? Será que eu torce no otário e o Kross é o cara legal? Ah, qual é? Qual é? Espera chegar a hora do veneno. Gente, um ad aí, tá? Porque acabou meu sub na live do Coringa e eu não renovei. Aguarde. Mas é isso mesmo que eu falei, chefinho. Tu é um otário mesmo. Você é um otário. Mas aí tu pode dar a volta por cima, não? Tipo como? Mostrar pra ela que tu é tu, chefinho. Mas aí eu vou continuar... Sendo um otário. Sendo um otário. Sendo um otário. É. Porque tu não precisa provar nada pra ela, né? É. E agora? O que é que tu faz? Continua assim, ser um otário no final... Ô, chegou o canal de vi. Acabou minha alegria. Eu ouvi, tu assumiu que não gosta de mim. É isso mesmo. Isso aí, fica dando ouvidos ao baiano. Meu filhinho, não vai querer virar o jogo pra cima do meu amigo, não. Sendo que o baiano... Sendo que o baiano tá sem a mulher dele aí. Sendo que o baiano tá sem a mulher dele aí. Não vai querer virar o jogo pra cima do meu amigo, não. Não vai querer virar o jogo pra cima do meu amigo, não. E outra, viu, amiguinha? Não vai virar o jogo, não. Porque o que tá errado nessa história é você, viu, queridinha? E... Você não tem passado, não? Você não tem passado? Será que sua mulher não ficou com outros caras, não? Eu era a boca vigi, minha filha. Bebê. Você era, ela não. O chefinho também é vigi. O chefinho também é vigiota. Você era, ela não. Mas pra você, não vem querer virar o jogo, não. Vá-se embora que eu vou segurar ele aqui. Vá-se embora, vá-se embora. Chefinho, tô te segurando agora, tá ligado? Tô pegando tua mão aqui, tô te segurando. Tá, irmão. É o seguinte... Ela tá querendo virar o jogo, não aceite isso. Vou puxar ele aqui, vem. Não, eu puxei primeiro. Eu tô aí em cima, isso é física, minha amiga. Isso é física. E eu puxo, e eu puxo de novo, vem. Beleza, e ele tá levando força pra ficar comigo. Não, ele tá querendo vir comigo, vem, vem. Minha amiguinha, não vai querer virar o jogo. Não vai querer virar o jogo, tá? Vem, 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 vem. Galera, vocês tão me puxando muito, velho, calma. Não vai. É o seguinte... Beleza. É, e agilizadinha, mandraka? Diga aí. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. De verdade. Vou deixar ele conversar com você aí. Não, não. Pode conversar aí. Vamos embora. Chefinho, lembra do que eu te farei. Igual o senhor falou pra mim um dia desse. Sempre sai um otário e um, sei lá, se que quem na rua. Você vai ser o otário. Então lembra disso. Mano. E você assumindo que não gosta de mim, eu ouvi. É que eu e o Baia, a gente pegou um feeling que eu não sei se era pra gente ter pego. Mas é que quando você e o Cross estavam contando a história de vocês, foi uma sincronia muito legal de se ver. Mas como eu faço parte da história, a gente viu como eu sendo otário. Não, você não é otário. Por quê? Vocês riram juntos, vocês falaram de tatuagem. A gente não viu, a gente tava brigando. A gente não se dá bem desde essa época. E outra, você assumiu que não gosta de mim, eu sou a trouxa da relação. Sempre eu. Não adianta tentar virar o jogo agora. O assunto é que... Linda, linda, chefinho. É que a gente percebeu esse feeling como se, tipo assim, na história eu fosse o otário. E você e o Cross fosse, tipo assim, no casamento a gente ir lá. Você sai no meio do casamento e fala assim, quer saber? Eu vou ficar com o Cross. Eu fico como otário. Connor. Connor. Ele fica com a minha filha. É, mas é que sua família é grande. Se a gente for parar pra pensar, metade da cidade é só sua família. A gente não tem nem o que fazer, né? Não, mas filha é diferente. Não tem muitos filhos, não. Filha é maçã. Você falou pra ele que não gostava de mim, eu ouvi. Não, não falei isso, não. Só falei que... Falou, falou. Oi, boizinho. Saudade de você, meu amor. Vem pra São Paulo quando, minha vida? Cadê as tatuas novas? O Fabinho tava enchendo o meu saco pra mim mandar foto. Eu mandei pra ele a foto da tatuagem da Canela. A da... Coxa, eu não consigo mostrar. E a outra é aqui. Oh, cadê? Cadê o... Eita. Não dá pra ver. O otário do filme, entendeu? Eu vou postar foto no Insta. A gente tá pensando em como que faz esse jogo virar. Porque a escrita, assim, a narrativa, a gente já viu isso em filmes. E tu acha que tu tá sendo otário? Não, não. Caralho, Baiano, fica quieto. É por isso que tua mina te fechou e você tá sozinha aí. É isso mesmo. Ó, queridinha. Calma. Eu fico metendo o galho no meu namoradinho e fico passando paninho pra ele. E outra hora ele vai escolher tudo a verdade, rá. E com todo respeito eu sou amigo dele e vou te lascar. Já tô te avisando. Cala a boca, você tá fazendo a caveira do seu amigo aqui também. Fora da peça. Não é cabelinha não. Eu e ele tá fazendo e eu tô sentindo por ele. Porque eu sou amigo dele. Mas você tá fazendo a caveira do Cross também. Fala aí, Buchecha. Aquele nosso outro amigo lá. A gente sentiu filha e disse pra ele. E nós acertamos cheio. Aí o Cross ficou triste. Vocês são burros. Ô, ô, Buchecha. Você sentiu também a sincronia na hora que vocês estavam ali contando a história? Que sincronia? Não sei se pra mim o que, cara. Você acha que eu gosto dessa filha da puta aí? Eu só falo com ela porque ela tá na França hoje em dia. Senão a gente tinha matado ela já, Connor. É, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu, Cross. Tá ligado? Na época foi ranço. Você ficou com dor de cotovelo. Isso sim. É isso mesmo. Você pode ser sincero que rolou, Connor? Hum. Posso ser sincero? Um dia eu joguei na cara que só tinha ficado sério com a amiga dela. Ela surtou, ficou brava lá, queria me matar, tá ligado? E daí desde lá a gente tinha cortado os vínculos, tá ligado? Aí voltou pro lado da França. Eu que cortei. Eu que cortei o vínculo com você. É diferente. Os dois, né? Inclusive eu tenho as conversas aqui. Eu tenho as conversas aqui. Eu tenho as conversas aqui. Então eu me tiro uma dúvida. Então eu me tiro uma dúvida. Tu tá com conta pra esquecer o bochecha? Ah, Baiano. Pelo amor de Deus. Porque tu gostava dele? Claro que não, cara. Gente, que fofoca, velho. Pra fazer se o meu bochecha, então. Tá maluco, caralho. Não, cara. Não, que segundo, Baiano. Entendi. Vou ficar caralho. Ela seguiu a vida e boa, porra. Tá maluco. E ainda tem conversas aí, se você acha engraçado. Nossa, que clima, hein? Tá aguardando pra alguma coisa. Caralho, eu não sei o que porra de conversa é essa, caralho. Não sei o que porra que ela tá lembrando e ligando, velho. Porra, passado, caralho. Eu não tô ligando, não. Quem tá ligando é o Baiano. O Baiano é louco. Eu não. Não tô nem aí. O relacionamento não é meu. Se o padre ganha ao fim, é o que não vai ser. Ai, ai. Pô, que a sua mulher nem tá aí. Você tá falando merda. Ainda bem que ela não tá. Pelo menos ela não ficar com o climinha com o outro na minha frente. Tchau, quando eu te amo, irmão. Filha da puta. Ele entrou na sua mente, viu, meu bem? Caralho. Não, pior que não entrou, não. Vamos lá pra fazer a loja lá. Bora, 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 bora. Nossa, gente. Mó clima, velho. Mó desconfortável. Eu estou desconfortável. Porque eu não estava ali na situação, mas eu fui citada. Mó clima. Poxa, te namorou. Você declara pra ele. Ô, te apinhou. Opa. Oi, bebê. Ô, olha pra mim. No fundo, tira o óculos, irmão, pra conseguir ver. Vou tirar agora. Irmão, você tem que entender o seguinte. Antes de ser de todas as mulheres aqui no Cidade Alta, tá? Eu era teu, tá ligado, irmão? Uhum. Antes de tudo, dos primórdios de tudo, eu era seu, tá ligado? Tem mais. Tô louco, você tá muito feio, bebê. Calma a boca, caralho. Não tem ninguém que vai substituir que você é a porra do cara que manda em mim nessa porra, tá ligado, irmão? Eu sou. E hoje em dia, e hoje em dia, você fizer a escolha certa, escolher uma pessoa pra acompanhar você, pra seguir junto com você. Pra te apoiar, pra fazer na fase boa e na fase ruim. E ela é a pessoa certa, tá ligado? Uhum. Não tem vínculo nenhum, mas eu e ela, a gente só conversa porque é da França, tá ligado? Porque eu e você. Foi só muita bochecha. Eu ia matar essa filha da puta, tá ligado? Porque o que ela fez, a irmã é emboscada pra mim, não foi coisa de gente, tá ligado, chefinho? Foi tipo maldade? Foi maldade, fez o... Ser sincero, gente, porra. Sinceridade. Ela fez o amigo dela e, tipo assim, ir lá escondido e tentar me matar na minha loja, eu parado, tá ligado? Mas aí deu errado. Aí eu joguei na cara, que se eu tinha ficado sério com a ex amiga dela, aí ela ficou brava. Curtamos o vínculo desde lá, nunca, jamais. Os dois, era um golpe em cima do outro golpe. Mano, ninguém tinha sentimentos que eu queria ter bagulho sério, tá ligado? Então você tem que saber... Um tava ganhando o outro. É, a gente ficava... Eu não sabia dessa também não, porque eu tinha relacionamento aberto não. Não tinha relacionamento, cara. Aquele bagulho do jornal, lembra? Que tava tendo aquele bagulho do jornal lá? Hum. Eu fui no hospital ali, a dona do jornal tava lá. Acabou? O que mais? Ah, eu tava chamando o senhor na rádio aí, mas eu acho que o senhor não tava na rádio. E você vai quando? Ah, então já é. Irmão. Opa, vai bater no peito, vai bater no peito, assumir esse namoro e fazer a mulher mais feliz do mundo nessa porra? Não. Aí. Não vai? Ó, a polícia chegou, a polícia chegou, gente. Então vou reformular, vou reformular a frase. Vamos aí, tia. Bata no peito e faça todas as mulheres que você se relacionar mais feliz do mundo nessa porra. Isso aí, eu só não te dou um sogro porque tu vai fazer uma lojinha. Faça de cada oportunidade que seja única. Pensa que cada mulher que você tá é a última mulher da tua vida. É, faça igual ele fez. Ou seja, tenha várias. Tenha várias. Então peraí, mandraca. Ó, tu mesmo tá se... Uma só, uma só, mano. Não, igual ele sempre fez, pô. Ô, Baiano, fica quieto aí pra cuidar do seu relacionamento que... Baiano me conhece. A questão é o seguinte. Ele sempre viveu na cachorrada, né, Baiano? Baiano sabe. O coração tá ligado. Ô, Madraca. Você chegou agora, né? Com seu namoradinho aí, o otário do Rodolfo. Que isso, cara? Para de chamar ele de otário, cara. Foi mal, irmão. Mas é o seguinte, ele é nosso paizão aí. A gente é carta ordem dele. Não somos puta dele. A gente respeita ele. Como eu falei ultimamente, ele é meu ancião. Entendeu? Uma coisa evoluída. Ele é nosso mentor. Ele é nosso mentor. É. Tá ligado? Tipo assim, ele é o cara que ele fala... Tipo, igual aquela história. A cobra, sem querer, eu tava na floresta. E a cobra morreu onde você sabe quem é. Você precisa chupar pra eu te salvar. Eu chuparia pra ajudar o chefe. Eu não chuparia, não. Tipo, o chefe levou uma picada no saco. Levou uma picada de cobra no saco. Chupa o saco dele pra tirar o veneno, Baiano. Não é a hora. Eu também era a hora, porra. E é isso, caralho. Tudo pra ele, tá ligado? Eu lembro até hoje quando eu conheci ele. O cheiro dele me venerou. Então, tipo assim, eu não quero que você fique fazendo mal a ele, tá ligado? Gente, ele tá indo pra outro lado, né? Eu senti o clima ali na frente. Eu senti o clima ali na frente. Se eu fizesse, ele não estaria comigo. Como é? Se eu fizesse, ele não estaria comigo. E se ele estiver contigo por pena? Não. Tá bem? Tem notebook, gamer, por 70 mil pontos. Dois ad. Ah, não. Acabou, gente. Acabou aqui a novelinha. Dois ad. Tá louco. Deixa quieto. Gente, que bifei essa história aqui. Obrigada a pessoa que mandou este clipe. Deixa rolando o ad aqui, vai. Mano, olha esse vídeo. Vou ver. É... Acabou? É... 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 É...